Parinha, moça. Parinha, essa pequena aqui é 3 reais o pacotinho. Aí 2 é 5. 2 é 5? É. Você faz 3 por 10? Ah, não. Não tem jeito não. Não? Não, eu faço 1 por 3. E 2? 2 por 5. Mas aí pra mim é pouco. Dá pra fazer 3 por 10? 3 pacotinho desse? Ah, não dá não. Não? Dá não. Aperta pra mim, fica caro. Tá quanto a melancia, meu brother? 7 reais, brother. Faz as 2 por 14? Não tem jeito não, brother. Porque 1 é 7 conto. Mas as 2 não dá pra fazer por 14 não? Não, não. Porque 1 só é 7 conto. Dá pra fazer 14 não. Dá pra fazer quanto? Rapaz, o único que eu posso fazer aí... Eu faço 1 por 7 conto. E as 2? As 2... Não, 1 é 7. Então faz as 2 por 14. Não, não. Não dá não, pô. Quanto é o churrasquinho? 3 reais. Dá pra fazer 2 por 6? Não, não, não. Pô. Por quê? Por que não? 1 é 3. Por que não? Porque 1 é 3. Ué, não dá pra fazer 2 por 6 não? Não, não, não. Ah, não acredito, Isaac. Não pode. Pô, 3 por 9 então? Não, piorou. Pô, que isso? Eu não tô entendendo esse cara. 3 por 10? Não, piorou ainda. Não, 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 não. Vai fora, não pode. Ah, não vai fazer? Não. Ah, desista então. Vem. Toma o relógio aí pra mesa. Tá quanto? 30. Mas eu posso tomar banho com ele? Tô vendendo o relógio, né? Sabonete. Ah, grosso. Alaranja, alaranja, alaranja. É doce? Não, é laranja. Se fosse doce, tá gritando. Olha o doce, olha o doce. Olha o pacu, olha o pacu. Eu quero 1. Ela quer 1, 2 reais. Mas esse aqui é papel gênio. E papel gênio, porque não é o pacu? Mas é o pacu, mas não é o pacu. Olha o pacu, olha o pacu. Quanto é a galinha? É 25. E a senhora deixa 3 por 75? Rapaz, também é demais. A galinha é de mãe. É 25 a galinha. Deixa 3 por 75, eu compro as 3. Não, não dá não, não dá não. É 25 a galinha. E a galinha é de mãe. Ela não deixa não. Ela diz que é pra eu vender as 25 a galinha. Ô mulher bicho, eu tô dando 75 lá nas 3 galinhas, ela não quer. Não, me compra as 25, cada uma. Não, se eu deixar 3 por 75, eu compro. Não, não, vou lá limar na frente. Bom, então pode ir, eu não quero não. E aí? Como é que tá o do meu? Tá 2. Tá 2? Esse aqui é maior. Esse aqui é 2 por 4? Não dá. 1, 1, 1. 1, 1, 1. É 2 por 4. Pois é, pô. Mas deixa 2 por 4. 3 por 6, não dá não? Não dá não. Ah, rapaz, quanto é que é 1? É 2 aí, essa coisa. Pois é, deixa 2 por 4 aí, pô. Não dá não. Não dá. Tá bom, então. Falou. Se o picolé é 1 real, por que 3 vai ser 5? Porque eu pego a 60, pô. Não, mas entenda. Mas se o picolé é 1 real, 5 picolés é 5 reais. É, aí é quebrança. Quebrança o quê, rapaz? Vem cá, eu vou te dar 20 conto e 30 picolé. Vou te dar 20, vou te dar 20 conto e 30 picolé. 30 picolé é 19 reais. 30 picolé é 19 conto. Olha o carro então, diga aí os sabores aí. Napoleão, frox, moussiri, leite compensado, nata guaiaba e o chocolate. Leite o quê? Leite compensado, nata guaiaba e chocolate. Olha o carro lá.